Boa tarde, meu nome é Silvia Castro, eu sou atriz, sou contadora de histórias e sou professora da Rede Municipal de Ensino e do Estado também. Então, a música, ela sempre esteve presente na minha vida, nas contações de histórias, nas minhas apresentações artísticas e na sala de aula. Então, esse projeto para mim é muito importante, eu quero muito participar, porque eu acho que através dele eu vou poder melhorar ainda mais a minha prática, tanto como artista, como professora. Então, eu queria muito estar aí. E eu acho também que eu posso contribuir muito com a minha experiência, porque eu já estou nessa caminhada há mais de 20 anos. Esse ano eu estou fazendo 25 anos na educação e 20 anos como contadora de histórias. Então, eu tenho muito a acrescentar. Tenho bastante música que está gravada, mas está guardada, porque eu luto muito por uma música de qualidade, um trabalho de qualidade. Eu trabalho para criança, então esse trabalho é muito sério. E eu quero cada vez mais estar aprimorando esse trabalho. E acredito que com o ASA, com o projeto, eu vou poder fazer isso com mais qualidade ainda. É isso, gente. Então, é isso. Estou aí pronta para começar a trabalhar aos 53 anos, recomeçando sempre. Tá bom? Beijos!